Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo que eu vos venho gravar hoje é o vídeo do projeto, como é que eu chamei este projeto? Acho que foi só projeto PAN 2020, sim, projeto PAN 2020, que é aquilo onde eu tinha montes de tralha. E aviso-vos já que este vídeo vai ficar enorme, 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 porque há muito tempo que não gravo. E então, isto vai ser o update e o final, eu vou-vos mostrar as últimas, tudo o que acabei desde o último vídeo que gravei, depois vou mostrar-vos tudo o que ainda ficou aqui, que ainda é bastante coisa, e depois vou fazer assim uma pequena review por tudo o que acabei. E isto vai ser tudo muito random, tipo, agora nos terminados, nos produtos que eu terminei desde o último update, vai ser tudo random, porque eu tenho aqui dentro de uma cesta e está cheia até a cima, portanto, vai ser tudo muito random, eu vou tirar e mostrar-vos. Então, terminei este Ideal Resource Utretinol Oil Concentrate da Darfin, ou Darfin, não sei, era uma cápsula, não gostei. Não vou estar a alongar falar muito, mas achei muito oleosa. Depois terminei dois Advanced Genifique da Lancome, eles estão terminadíssimos, eu não cortei a embalagem, porque isto é um produto muito líquido e, aliás, eu cortei de um, eu cortei deste, só para ter a certeza, mas isto é um produto muito líquido e sai todo para fora. Quando eu cortei a embalagem não tinha mesmo nada dentro, então do segundo eu já não cortei. Também não é um produto que eu acho que valha aquilo que custa. Depois tenho aqui uns cremes de rosto, ok, eu tive que ir ali a apanhar. Então, tenho Bioderma, tenho Caudalie, Bioterm e tenho também Christian Lei, mas falta aqui um da Christian Lei. Então, vamos aos que tenho aqui. O primeiro que tenho aqui é o Aquasource Night Spa da Bioderma, que tinha 20ml, ele estava mesmo quase no fim, quando eu pus no projeto. É um produto que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Esta linha Aquasource da Bioderma, tudo o que eu experimentei, da Bioterm, tudo o que eu experimentei, gostei imenso. Depois tenho dois da Bioderma, da gama Sebium. Este é o Sebium AQN, de 5.000 litros, não fiquei fã. E este é o Sebium Pore Refiner, também o cortei, também não fiquei fã. Depois tenho o Vino Source Creme Sorbet, da Caudalie. Usei o cantivo na Tailândia e gostei muito mesmo. Tenho um da gama Skin On, de rosa mosqueta, da Christian Lei, de 5.000 litros. Também gostei, é um cremezinho bem básico e deve andar por aí outro, que é o de baba de caracol. Está aqui. Também da mesma gama Skin On, da Christian Lei, que eu também gosto. Este gosto mais do que o de rosa mosqueta. Depois, dois travels de serum de rosto. Este é da Dr. Renault e é o Raspberry Fresh Serum. Gostei muito deste produto. É um serum em óleo, mas é muito agradável de usar e não deixa a pele nada oleosa. Por acaso, gostei muito. Ainda assim, de coisinhas pequeninas. Tenho aqui a Anti-Time Revitalizing Mask, da Carita, de 5.000 litros. Gente, eu não achei isto nada de especial. Eu cortei a Deopa duas ou três vezes. E eu não achei isto nada de especial. Não acho que isto vale a que custe. Depois, tenho a Deep Cleansing Mask, da Omrovixa. Isto é um tamanho de 5 mililitros. Está completamente vazia. É uma boa máscara de lama, mas mais uma vez, não acho que isto valha as 70 ou 80 libras que custa de tudo. É uma boa máscara, mas é muito cara para o quê? Uma que eu gostei muito foi esta aqui da eCooking, que é a Peeling Mask. Que tem 15 mililitros e ela está completamente vazia. E eu gostei, achei que ela funciona. Ela deixa a pele assim vermelhinha depois de usarem e quando estão a usar. Mas eu achei que ela funciona. Depois, tenho aqui outra máscara, que é a da Tata Harper e é a Resurfacing Mask, de 15 mililitros. Mais uma, gente, que eu não achei que vale aquilo que custa de todo esta. Então, fiquei mesmo muito desapontada com este produto, muito mesmo. E é super cara. Depois, tenho aqui outra, que eu também não achei nada de especial. Que é a... Isto é da Beauty Kitchen. E é a... Seahorse Plankton 5 Minute Miracle Mask, de 6 mililitros. Assim. Isto não fez... Nada. Para vos ser honestas, não notei que isto tenha feito nada na minha pele. Nada mesmo. Portanto, olhem. É o que é. Depois, ainda assim de coisas de rosto, tenho aqui um esfoliante da Sand and Sky, que é o Australian Pink Clay. Gostei muito deste produto, mas, gente, isto não é um produto de papel sensível todo. Ele é super agressivo. É preciso até ter assim algum cuidado ao passar, porque ele tem mesmo areia. É um bocado agressivo. Depois, da Evolve Organic Beauty, tenho aqui este Hyaluronic Eye Complex, que vinha dentro deste... Este potinho. Isto, basicamente, era um serum para olhos, que eu não gostei muito. Anda aqui um pulinho da Dora. Achei-o muito aguado. Não achei que ele fizesse grande coisa. E outro que eu também não achei grande coisa foi este aqui da Elizabeth Arden, que é o Advanced Ceramide Capsules, Daily Youth Restoring Eye Serum. Isto vinha com 6 ou 7 cápsulas. 7 cápsulas. 7 cápsulas. Também não achei nada de especial. Depois, podemos tentar aqui fazer as amostras ou os foils, que eu acho que estão aqui todos. Ainda tenho aqui outro esfoliante. Este eu gostei. Este é da Origins e é o Modern Friction. Assim, eu também o cortei. Depois, temos amostras de creme de noite da Ives Rocher. Tenho este, intervenção corretora de noite. Nada de especial. Tenho estes aqui. Quantos é que são? 4 desta gama nutritivo vegetal, que é uma gama de nutrição. Gente, gosto muito deste creme. Muito, muito mesmo. E olhem que eu tenho pele geralmente oleosa. Agora, tentado um bocadinho mais seca, mas também tentado aqui um frio de rachar. Foi um creme que eu gostei mesmo, mesmo muito. Outro que eu também gosto bastante é este. Aliás, estes são diferentes. Tenho dois deste Ultramatte Antibrilho de Dia, da Cebo Specific. E este é o Zero Defeitos, que dá para noite e para dia. Quer um, quer outro. Também gosto imenso. E este é o Sebum Vestal Gel Creme Matificante. Esta gama veio substituir esta aqui. Eu, de todos os produtos que já experimentei, continuo a preferir esta aqui. Mas esta também não é má. Mas se pudesse escolher... Desculpa, tem que mexer no nariz pelinhos da Dora. Se pudesse escolher entre um e outro, escolhi a gama antiga. E depois, outro da Ives Rocher que tenho aqui é este Anti-Age Global, de dia. Que eu também não achei nada de especial. Ainda assim, de foils, para tirar daqui os foils. Tenho este Age Perfect Óleo Luxurioso, da L'Oreal Paris. Não gostei muito, não. Achei-o demasiado oleoso. Eu estou a deixar aqui tudo pochão-nos. Depois, tenho esta Velvet Repair Mask, da gama Nutrifocus, da Douglas. Honestamente, gente, isto deu para a minha testa. Portanto, eu não sei o que vos dizer acerca dela. Depois, tenho aqui de cabelo este Coconut Oil Deep Conditioning Protein Pack, da Palmers. Gostei muito, muito. Funciona muito bem no meu cabelo. E ainda de óleo. Tenho de óleos. Ai, que estupidez. Eu tenho que ver onde é que está o pelo, porque senão eu vou passar o vídeo inteiro com o sal no lixo. Parece que o pelo saiu. Vamos ver. Ainda de cabelo, da marca... Agora foi para a boca. Tão bom. Da marca Asia, tenho o Coco Shea Spray Moisturizing, que trazia 15 mililitros. Eu pus-o dentro de um vaporizador e isto era um spray livre. É bom, mas não se dá muito bem com o meu tipo de cabelo. Depois, tenho o Flash Hydra Boost, da REN, que também é um produto muito badalado. Eu não achei nada de especial. E tenho este kitzinho aqui da Clinique, da gama Extra Farming, que é o Extra Farming Fito Serum e o Extra Farming Eel. Olhos. Basicamente, um serum e um creme de olhos. Gostei, mas também não achei nada de especial. Eu disse Clinique, acho eu, mas isto é Clarhan. É o que os produtos da Clarhan têm sempre a mesma sensação. Gosto, mas nunca os acho assim nada de especial. Depois, assim ainda de... Vá, foils, que não é foils. Tenho aqui esta embalagem para representar... Isto é uma Body Butter Bar de Simply Cocoa. É uma barra de tipo sabão, só que não é sabão. É uma barra de manteiga de cocoa pura, que eu usei para hidratar o corpo aliás. Ainda tenho ali um rastinho de nada. Gente, eu confesso que não gosto muito. Mas ela hidrata bem. Depois, o que é que temos aqui mais? Tenho aqui tanta tralha. Dois gés de banho da Green People. O Quinoa and Calendula Shower Gel. Funcionam bem como gés de banho. São bons, mas eu não gosto muito do cheiro. Por isso é um produto que eu acho que não comprava. Outro que tem exatamente o mesmo problema. Funciona bem, mas eu detesto o cheiro. É este da Green Frog Botanic. Que é o Natural Body Wash Relaxing Geranium and Peppermint. Este tinha 50 ml. Também, como eu disse, não o achei nada de especial. Ainda, de gel de banho. Tenho este da marca Lemon Botanic. E é o Natural Digital Detox Pomegranate Body Wash. Exatamente a mesma coisa, gente. Funciona bem, mas não é nada de especial. E de gel de banho ainda, que eu acho que é o último. Tenho aqui o Té de Vinhos. Que é o gel de ducho sem sabão alta tolerância da Caudalie. Este tinha 75 ml. Gostei imenso. Gosto muito do cheiro desta gama. Muito mesmo. De esfoliante. Acabei este aqui de Body Shop, que é o Cranberry Joy. Está completamente terminado. Gosto muito do cheiro desta gama. Eu gostei dele, só que ele era muito difícil de depois ir pela base do chuveiro abaixo. Porque ele tinha, assim, uns grãozinhos maiores e ficavam agarrados já à base do chuveiro. E nem ia para baixo. Não me agradou muito. Mas, como experimento, funciona bem. Ainda de corpo. Tenho aqui esta loção corporal, que é da Urban Veda. E é Purifying Body Lotion. E a última vez que eu vos mostrei, eu guardava-a assim. Ela estava por aqui. Isto era uma loção que tinha bastante titri na fórmula. É uma boa loção corporal, mas o cheiro... Estão a ver a linha de titrida de Body Shop? Exatamente a mesma coisa. E de corpo, também. Terminei, finalmente, o creme de mãos da Lomazi. Este era de manga e coco. A última vez que vos mostrei, também estava por aqui. Eu guardava-o assim, porque ele era muito espesso. E eu confesso, gente. Eu usei-o algumas vezes nas mãos, mas usei-o maritariamente nos pés. Porque eu não gosto do cheiro desta gama. Acho o cheiro demasiado intenso. E o creme é muito, muito, muito gorduroso. Depois, o que é que temos aqui mais? Ainda de corpo, tenho aqui o perfume da J. Del Pozo. E este é o Halloween Kiss Sexy. Que a última vez que vos mostrei, vocês se calhar não vão conseguir ver aí. Mas ele estava por aqui. E eu terminei-o. É um perfume que eu gosto muito, mas foi de edição limitada. Por isso, não há mais. Se calhar agora vamos fazer aqui este produtinho random. Que é a pasta de dentes da Janina. Que ela trazia 75 ml. Eu espremia toda. Gente, esta pasta de dentes me deu imenso. É uma pasta de dentes preta. E eu não fiquei fã dela. Não achei que ela tivesse efeito branqueador. Não achei que ela lavasse para os dentes. Nem que deixasse a boca fresca. Foi um bocado difícil de acabar. Não é um perfume que eu tenha gostado. Depois, cabelo. Tenho aqui dois, aliás, três shampoos, eu acho. Sim, três shampoos. O primeiro que tenho aqui é este da Kerastase. Da gama Aura Botânica. Que a última vez que vos mostrei, já saiu aqui o risquinho. Mas ele estava por aqui. Não gostei desta gama. De tudo. O cheiro é muito bom. E tudo mais, mas não funcionou no meu cabelo. Depois, tenho aqui um da Vichy, da Derkos. Que é o Energizante. Que eu usei do princípio ao fim. E ele não tem update. Gostei muito. Eu tenho também full size. E este aqui, da Hexafan Frequência Shampoo de uso diário. Não fiquei fã. Acho que ele não lava nada bem o cabelo. É um shampoo mesmo muito suave. E o meu cabelo é muito oleoso. Por isso não achei que ele tivesse funcionado. Ainda de cabelo. Tenho aqui um condicionador da Schwarzkopf. É da gama Color Expert. O Color Sealer Conditioner Rise Off. A última vez que vos mostrei. Estava por aqui. Usei-o todo. Gostei imenso. 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 Eu dou muito bem com os produtos da Schwarzkopf. Muito bem mesmo. E também da Schwarzkopf. Mas desta vez da gama Glees Hair Repair Satin Curls. O spray condicionador express. Isto era um spray para cabelo encarcoado. Mas eu não quero saber. E ele estava por aqui. A última vez que vos mostrei. E eu usei tudo. E também gostei imenso. 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 Funcionou super, super bem no meu cabelo. E tem um cheiro fenomenal. Gostei muito deste produto. Muito mesmo. De cabelo. É só. Agora tenho umas coisinhas de rosto. Para vos mostrar antes de entrar na maquilhagem. Então. Terminei o Effaclar Purifying Foaming Gel. For oily sensitive skin da La Roche-Posay. A última vez que vos mostrei. Estava por aqui. Usei tudo. Gosto. É um bom gel de limpeza. Funciona bem na minha pele. E outro que eu usei. Foi este aqui da Ducre. Da gama Keras New. E é o gel. O foaming gel. E este dava para. Corpo. E rosto. Eu usei só no rosto. Que é um gel de limpeza. Para a pele. A quenica. Gente. Eu não gostei deste produto. Não achei nada de especial. E depois. O último produto de rosto que terminei. Foi da Avon. Da gama Solution. Truly Radiant. E é um creme de olhos. Que. Eu não era muito fã dele. A última vez que vos mostrei. Ele estava por aqui. Eu cortei-o. Era um creme em forma de gelo. Que me fazia arder a zona ocular por vezes. Outras vezes. Fazia aquelas bolinhas. Quando eu estava a aplicar a maquilhagem. Não fiquei fã. Depois. Tenho aqui para vos mostrar. Achei-me só se calhar. Puxar-vos um bocadinho para trás. A maquilhagem que eu terminei desde o último update. Que vos mostrei. Então. Vamos começar por primers. Terminei o. Elf Mineral Infused Face Primer. Da Elf. Isto era na cor. Clear. D17. Termina de cima. Vaziosíssimo de vida. Ainda de primer. Terminei o. That's Goal. Da Benefit. Era só um tamanho pequenino. De 7.5 ml. Mas até deu para bastante tempo. Não acho nada de especial. O The Elf é bonzinho. Parece que tem é bonzinho. Mas gastou super rápido. Quando eu dei por ela. Já estava vazio. E o outro. O último primer. Que eu terminei no projeto. Foi este aqui. Que é o Fluid Sublimador de Luminosidade. De Luminosidade. Na cor Tente Universelle. Eu cortei a embalagem. Da Yves Rocher. Que tem 30 ml. Isto é suposto ser um primer. Iluminador. Mas eu não achei que iluminasse muito a pele. Também não achei que ele desse grande hidratação. Não gostei muito. Depois tenho aqui uma base. Aliás duas bases. A primeira que tenho aqui. É da gama Colors Nature. E é a Powder Finish Stick Makeup. Na cor 03. É claro de peixe. Isto é muito, muito, muito velho. Aqui em casa. Isto era de Ives Rocher. Ele já nem tem esta gama. E... A base. Como vocês podem ver. Está terminadíssima. E a última update que eu vos mostrei. Ela estava por aqui. Portanto usei aquele bocadinho ali. Era uma base que não dava praticamente cobertura. Mas pronto. Olhem. Está terminada. E eu fico satisfeita que ela tenha saído da minha coleção. E depois a outra que eu terminei foi a Studio Fix da MAC em pó. Na cor N4. Que também está terminadíssima da vida. É uma base que eu gostei. Mas que confesso que no fim... Não sei se era de eu já estar farta dela. Mas no fim comecei a não gostar tanto dela. Concealers. Tem três corretores aqui gente. Três. Impressionante. Eu este ano cortei muito bem. Mas também houve uns meses que eu andei a trabalhar. Que nem maluca. Trabalhava todos os dias. E eu estou a usar muita maquilhagem nessa altura. Porque regra geral. Eu trabalho numa semana quatro dias. E na outra semana três. Portanto. Basicamente. Se formos fazer as contas. Eu uso maquilhagem duas semanas inteiras por mês. Portanto. Sempre menos. O primeiro concealer que eu terminei. Foi o Mineralize Concealer. Na cor NC15. Da MAC. Eu tirei o stopper. Está completamente terminado. Ele estava... Por aqui. A última vez que vos mostrei. É um produto que eu gosto muito, muito. E... Se eu não tivesse tanto corretor. Ia a correr comprar. Mas no futuro de certeza que vou comprar novamente. Depois terminei o flash iluminador corretivo para olhos e rosto. Efeito antifadiga na cor 1 do Boticário. É uma daquelas click pen. Mas não sai mais nada. Está mesmo terminadinho. É um produto que eu gosto. Mas não voltarei a comprar. E depois terminei da Estée Lauder. O Ideal Light Brush On Illuminator. E este era na cor 07 Soft Pink. Também é um brush on. E... Como vocês estão a ver. Não sai mais nada. Terminadíssimo. Também gostei. Mas não voltava a comprar. Depois terminei um pó. Que é o... Face Powder. Da Oriflame. Na cor Light. Trazia 6 gramas. Já era este. Assim desta... Embalagem. Ele funcionou bem. Até o... Recompactar. Porque depois. Quando eu só já tinha aqui nos cantos. Eu acabei por recompactá-lo. E a partir daí. Não funcionou muito bem. Mas... Está terminado. É o que importa. Depois. Tem aqui um produto. Que para mim está terminado. Mas eu não terminei um dos produtos. É o que queria... Isto é um trio. Da Urban Decay. É o... Naked Flushed. E eu queria termina... Isto tinha um bronzer. Um iluminador. E o blush. E eu queria terminar os 3 produtos. Eu acabei por ter que recompactar o blush. Porque depois entretanto ele partiu-se. Eu terminei o iluminador. E o bronzer. Mas o blush eu não vou terminar. Porque eu não gosto dele. Gente. Eu... Criei... Eu já não gostava deste blush. E depois de ter usado o ano inteiro. Criei-lhe um ódio. Que nem vos digo. Para mim. Está terminadíssimo. E... Vai contar como um terminado. E depois. Tem aqui 3 produtos de lábios. Só que falta um. Que eu não sei... O que é que lhe aconteceu. Eu não sei onde é que ele foi parar. Eu acho que o perdi. Mas também está terminado. Que era um dos outros glosses. Um dos outros glosses deste aqui. Da Sally Hansen. Que era aquele nudezinho. Eu terminei-o. Mas eu não sei onde é que ele foi parar. Este aqui é o transparente. E eu gosto destes glosses, gente. E eu terminei dois deles. Tinha três no projeto. Terminei dois. Depois. Outro que eu terminei foi este... Lip Junkie. Na cor Naked. Da Urban Decay. Também gostei. Por acaso. Bem bonzinho. A última vez que vos mostrei. Ele estava por aqui. Quase nada. Por acaso. Ele tem aqui um restinho que não dá para tirar. Gosto muito. Por acaso gostei muito deste glosses. É um glosses com uma fórmula assim mais espessa. E é um bocado peganhento. Mas eu gostei. E depois. O último produto que tenho para vos mostrar terminado. É da Fresh. E é o Tinted Lip Balm Sugar Rosé. Que como vocês podem ver. Terminadíssimo da vida. Eu gosto deste balm. Mas só acho que eles derretem muito a pressão. E então. A última vez que eu vos mostrei. Ele estava. Por aqui. E eu terminei. Então. Estes foram os terminados gente. Agora. Vou mostrar-vos. Os produtos que eu. Não terminei. E eu vou tentar. Como eu disse. Organizar isto. Pela ordem que eu tenho no caderno. Que eu acho que primeiro é cabelo. E eu vou aqui separar as coisas. E entretanto. Já volto. Então gente. Já separei aqui os produtos de cabelo. E vou começar por um shampoo e um condicionador. Que são da Bad Head. Da TG. Da gama Dumb Blonde. O shampoo tem 250 ml. O condicionador tem 200 ml. Não chegaram a ser usados. De todo. Nadinha. Depois. Outro produto que eu não usei. Foi este Cleansing Conditioner. Da Grow Gorgeous. Também não lhe toquei. Outro produto que eu não usei. De todo. Foi o Seawater Hair Spray. Da Senhor do Bom Fim. E o Surf Spray. Salt Spray. Da Bumble and Bumble. O Elasticizer. Da Philip Kingsley. O Pink Hair and Scalp Mud. Da Espa. Da Espa. E o Maximizer. Também da Philip Kingsley. Também não lhe toquei. Durante o ano todo. Shame on me. A mesma coisa. Para este Jamaican Black Castor Oil. Pure Butter. Da Sunny Isle. Depois. Este Shine and Fragrance Mist. Da Percy and Reed. Usei umas quantas vezes. Isto é um perfume para cabelo. Mas eu não sou fã do cheiro. Então depois acabei pelo polo do lado. Mas é uma lata assim. Não dá bem para ter ideia do... Avanço. Portanto. Nem sequer a marquei. Este... Wonder Overnight Recovery. Também não lhe toquei. E aqui este Amica Bom Shell Blow Out Spray. Também não o cheguei a usar. Juntamente aqui. Para terminar as coisas que eu não usei. As... Ampolas. Heat Infusion Treatment. Da gama... 360 Nourishment American. Argan Oil. Da Advanced Techniques de Avon. Tem quatro ampolas. Também não foram usadas. Depois. Tem aqui esta... Intensive Moisture Treatment. Isto é um produto para cabelos encaracolados. Da marca Blue Clem. Eu usei uma vez ou duas. Mas ainda tem este produto todo. E eu não sou fã de todo deste produto. Vamos ver. Outro produto que eu tenho aqui. Este eu usei duas vezes. É da Lemon Botanique. E é a Natural Digital Detox Pomegranate. Não. Natural Digital Detox Program. E ela estava cheia. E agora está por aqui. Eu não desgosto deste produto. Só que este produto tipo... Ele está... Ele separa dentro da embalagem. O óleo separa dos outros componentes. E depois isto é tão difícil de voltar a misturar que eu evito usá-lo por causa disso. Mas vamos ver se agora... Eu tenho mesmo que acabar isto. Enfim. E um produto que eu até usei bastante. Foi este. Natural Tint Anti-Aging CC Cream for Colored Hair. Ele estava cheio. E agora está por aqui. Se calhar se eu tenha usado o outro da TG. Em vez deste. Tinha-o terminado. Mas pronto. E depois. Tenho aqui os foils. Que eu não terminei. Então. Daquele kit da ASEAM. Ou ASEAM. Não sei como é que isto se diz. Tenho o Twist Defining Cream. De 28 gramas. Que eu não usei. O So Much Moisture Hydrating Lotion. Isto é um líquido. De 29,6 mililitros. Não sei. E o Double Butter Cream. Que é um Rich Daily Moisturizer. De 14 gramas. Sobraram estes três produtos. Eu usei um. Eles já eram quatro. Por isso, olha. Depois. Este pack aqui. Da Dead Sea Spa Magic. Mineral Shampoo and Hair Mega Serum. Da. Sim. Da Dead Sea Spa Magic. Cada um traz 25 mililitros. Também não chegou a ver deles ainda. E da marca. Rosano Ferretti Parma. Este 0.2.2. Grandioso. Que é um shampoo. E um condicionador de volume. 8 mililitros cada um. E da Maracan Oil. O Moisture Repair Conditioner. E o Moisture Repair Shampoo. De 10 mililitros cada um. Isto foi o que sobrou de cabelo. Não foi muita coisa. É verdade. Mas a verdade é que se eu tivesse. Estes. Alguns destes produtos. Se eu os tivesse usado mais frequentemente. Como devia. Ou se não me tivesse esquecido deles. Mas tinha acabado por usá-los bem mais. Depois. Tenho aqui os produtos. A seguir são os produtos random. E dos produtos random. Desculpem. Tive que espirrar. Primeira coisa que tenho aqui. Que não acabei. Foi esta. Pasta de dentes da Colgate. Que é a Max White Charcoal. Ela tem uma bolha de ar dentro. Mas basicamente. Ela está. Tipo. Por aqui. Esta foi a primeira pasta de dentes preta. Que eu experimentei. E que estou a gostar. Por acaso. Fiquei surpreendida. E ela não mancha a escova de dentes. Ao contrário da outra. Que eu vos mostrei anteriormente. Da Janaína. Janina. Não sei. Esta estou a gostar. E depois. O último produto random. Era este kit aqui. Da marca Nano. Que trazia. O fio dentário. Está lá em baixo. Eu não vou buscar. Tenho dentro da mochila. Não vou buscar. Mas não está acabado. Nenhum destes produtos está acabado. Trazia então. Seis produtos. Que é o fio dentário. Que está lá em baixo. Tudo em tamanho trábil. Traz. Estes três kits. De tirinhas branqueadoras. Para dentro. Que não usei nenhuma. Traz uma. Multi Active. Whitening. Toothpaste. De 14 mililitros. Que eu também não usei. E o único produto. Que eu usei deste kit. É este. Whitening. Mouthwash. Que está por aqui. Vai dar para mais. Uma vez ou duas. E já era. Podia tê-lo acabado. Mas. É o que. Depois. Vou aqui separar as coisinhas de corpo. Que é para. A gente ver se pomos de andamento nisto. Então gente. Vamos agora. Às coisinhas de corpo. E eu vou começar pelos. Esfoliantes. Que foi basicamente. O que ficou aqui. Esfoliantes. E autobronzeadores. O primeiro. Que eu não usei. Foi este. Da Frank Body. Que é o Guess What. You Will Be Naked In A Minute. De 20 gramas. Esfoliante de café. E estes aqui. Da Optiat. O Be Good Pumper Kit. Que traz duas. Duas amostras. Uma é o Pick Me Up Coffee Scrub. Que é este aqui. E a outra é o Feel Good Coffee Scrub. Cada uma de 10 gramas. Também são esfoliantes de café. E vocês sabem. O meu ódio. Por esfoliantes de café. Porque encarnem a base de chover toda. Por isso é que eu não usei. Outro que eu não usei. Foi este Santuário Spa Salt Scrub. De 60 gramas. Que eu já usei. E acho extremamente agressivo. E olhem que eu gosto de esfoliantes agressivos. Mas isto é de tomates. Ainda de esfoliantes. Tenho aqui 4 Travels. Da Body Shop. Que eu não cheguei a usar. Que 3 são de uma edição de Natal. Este é o Peppermint Candy Cane. O Vanilla Marshmallow. E o último é o Berry Bonbon. Não usei nenhum deles. E o último da Body Shop. Que eu também não cheguei a usar. Foi o Firming Ritual French Grape Seed Scrub. Estes estão novos. Ainda para terminar os esfoliantes. Tenho aqui mais 3. Dois tamanhos Travel. Este aqui é da marca What's In It For Me. E é o Shower Scrub. De 50 mililitros. E este é da marca Petite Body On Demand. E é o Glitter Body Scrub. Que também tem 50 mililitros. Eu acho assim. Também não os cheguei a usar. Outro que eu também não cheguei a usar. Que eu queria mesmo usar. É este Lemon and Grapefruit Sugar Scrub. Da The Creality Free Beauty Box. Que é assim em barra. E ele está a perder os olhos. Por isso é que eu queria usar. Mas acho que vai ser o próximo. Que eu vou usar quando eu acabar. Este aqui. Da Avon. Da Gama Skin So Soft. Mineral Gems. Luminous Pearl. Então quando eu o coloquei no projeto. Ele estava aqui. Agora está por aqui. Eu sou um bocado preguiçosa para esfoliar. Se eu tenho esfoliado mais. Tinha acabado estes produtos. Mas... Já está. Já está. Outro produto que eu tenho aqui. Que é uma mistura de Body Scrub. E Body Butter. É este Organic Body Butter Expresso. De 60 gramas. Da marca Skin Feed. Também não chegou a ser usado. Depois. Outros produtos que eu não usei de todo. Que vou ir muito rápido por eles. Que vocês já sabem. Eu meto sempre autobronzeadores aqui. Nunca os uso. Eu sou muito, muito mal com autobronzeadores. Eu não gosto de autobronzeadores. Todos os que tenho enviaram em box. Sejam calendários do advento. O primeiro que tenho aqui é o Vita Liberata Luxurious Tan. Que é uma mousse autobronzeadora. Depois temos da Saint-Ropé. O Gradual Tan Tinted. Que tem 50 ml. O NKD Self Tan Skin Pre Shower Tan. Também de 50 ml. O Vita Liberata 10 Minute Tan. De 20 ml. E o James Reed Gradual Tan H2O Tan Mist. Como eu disse. Nenhum deles chegou a ser usado durante o ano. Nem sequer foram abertos. Depois. Tem aqui um cremezinho de mãos. Que eu pus no projeto. A meio do ano. E depois acabei por me esquecer dele. Que é da The Body Shop. É o Candid Ginger Hand Cream. E ele está vivo. Tudo isto. A última vez que eu vos mostrei. Ele estava por aqui. Agora está por aqui. É o creme de mãos que eu tenho dentro da minha mochila de trabalho. Mas confesso que ultimamente. Com tanto desinfetante. Não tenho usado muito creme de mãos. Mas é um creme que eu gosto. Gosto muito. Até eles cheiram muito bem. Absorve rápido e hidrata bem as mãos. E depois. Os últimos produtos que tenho aqui para vos mostrar. São os perfumes. Vou vos já mostrar. Estas 6 amostras. Da Yves Roche. Que Yves Roche é que nada. Da Sephora. Daquelas que elas dão sem os papelinhos. Sabem que eu não faço ideia que perfumes é que sejam. Eu tinha posto 6 no projeto. Não usei nenhuma. Ainda aqui estão as 6. Outros que eu praticamente não usei. Aliás. Acho que só usei um. Sim. Só usei este. Os outros nenhum usei. São todos da Avon. São estes Travels. Então este é o Frosted Swirls Winter Bloom. Está exatamente como estava. O Vanilla Frost. Que também está exatamente como estava. O Frosted Berry. Exatamente a mesma coisa. O Sassy Swirls Vanilla Blossom. Que está exatamente na mesma. E este que foi o que eu usei. Que é o Vanilla Berry. Que quando eu pus no projeto estava por aqui. Agora está por aqui. E depois o Infinite Moment. Que também está exatamente onde estava. Não chegou a ser usado. Puxei muito. Por fim. O último produto de corpo. Que eu não consegui terminar. Foi aqui este produtinho. Que é o de Parfum. De Roberto Cavalli. Que está por aqui. O último update. Ele estava por aqui. Agora consegui pô-lo por aqui. É o que é. É um perfume muito forte. Portanto não dá para exagerar. Tem que ser mesmo. Duas vaporizadelas. E está bom. Agora. Vamos finalmente. Para os produtos de rosto. Que ainda tenho aqui. Muita, muita coisa. Isto provavelmente vai ser assim um bocado random. Então. De Tony Moll. Este Egg Pore Tickening Pack. And Black Head Out Oil Gel. Não chegaram a ser usados. Portanto. Eu se calhar vou começar pelas coisas que eu não cheguei a usar. Estes 14 foils da gama. Abel Royal Double Renewal and Repair Serum. Também não cheguei a usar. Isto é de uso único. O que dizem eles. Não sei se é esse nome. Porque não cheguei a usar. Outra coisa que eu não cheguei a usar. Foi este. Dr. Dennis Gross. Professional Grade. APL Dark Spot Concentrate Serum. 7 ml. Os. Alphabeta Universal Dale Pills. Também da Dr. Dennis Gross. Isto é. Foi mesmo preguiçita aguda. Porque podia tê-los terminado. Da Aven. Tenho aqui. Estes 3 produtinhos aqui. Cada um traz 5 ml. Isto são produtos para pele oleosa. Basicamente são cremes. Dois da gama Triacenial. E um da gama Cleanance. Eu tentei usar um deste. Acho que foi este Cleanance. Mas a minha pele estava já muito seca. Pois. Desculpa aí o barulho. Já não deu para usar. Então tive que os deixar. E começar a usar algo mais hidratante. Depois este kit aqui. Da Goldwell MD. Que tem o Bright Eyes. O Wake Up Call Overnight. E o Solution Vital Boost. Cada um com 5 ml. Também não os usei. De serums. O Anti-Aging Fine Line Face Oil. Da Aromatherapia Associates. Este aqui que é da Limon Botanique. O Rose Hip Oil. Também não usei. Mais serums que não usei. Estes dois aqui da Balance Me. Da gama... Isto é a gama papel oleosa. É o Congested Skin Serum. Cada um de 7 ml. O Vinexpert Firming Serum. Também não usei. Deixei-me dormir. O Douglas Nutrifocus Nourishing Serum Oil. É o que eu estou a usar agora. Abriu há uns dias atrás. Ele estava cheio. E agora está por aqui. É um serum muito, muito líquido em óleo. Mas que até hidrata bem a pele. O Dr. Sebag Serum Repair Hyaluronic Acid. Continua exatamente onde estava. Tal como este aqui. Oh não, este cheio um bocadinho. Estou surpresa. Gente, cheio um bocadinho. Mas isto não é nada. Nem sequer dá para marcar. Vou fazer um risco em cima do outro. Portanto, não vou marcar. É o Pomegranate Superfood Brightening Eye Serum. Eu não gosto deste produto. É demasiado ao gosto. E o outro que eu também não usei. Foi o da Time Wise do kit micro. Era uma abrasão. Que continua exatamente onde estava. Cheio um bocadinho. Ainda continuando os produtos que eu não usei. Estes dois produtos aqui. Um é da James Reed. É a Gradual Tan Sleep Mask Tan Face. Que é uma máscara bronzeadora para rosto. As gotas Illuminating Self Tan Drops Light Medium. Da Tan Lux. Também não foram usadas. Estas duas máscaras da Aven Anti-Rusical. São máscaras anti-rosácea. Também não lhe estuquei. Juntamente com todos estes foils. Que aqui estão e mais alguns. Que eu vou vos mostrar. Temos. Se saíssem daqui dentro. Duas desta gama. Optimals Balance. Só na kit. Que vem com uma máscara e um tónico. Dezinho da Oriflame. Também da Oriflame. Tenho estas Face Mask with Holy Leaf. Esta está cheia. E esta tem mais um uso. São máscaras que eu por acaso gosto muito. Bem boazinhas. Depois da Beauty Pro. Esta Black Peel Charcoal Mask. Tenho aqui quantas destas Pilatin. Oito destes Black Head Pore Stripe. Da Pilatin. Que eu também não sou fã. Tenho uma da gama T-Tree Face Mask. Da The Body Shop. Que eu não usei. Porque estou com medo do cheiro. E outra da Skin Treats. Face Mask Exfoliating Peach and Ginseng. Que eu também não usei. E por fim. Tenho aqui estas da Merica. E da gama Botanical Effects. Para pele mista oleosa. Que também não usei. Estes foram os folos de máscaras que eu não usei. E depois tenho aqui. Esta da Oriflame. Esta máscara. Eu já a queria ter acabado há tanto tempo. Mas eu realmente não gosto de máscaras peel off. É a Grape Antioxidant Peel Off Mask. Que está exatamente onde estava quando eu a pus no peixão. Depois. Vamos fazer logo as coisas que estão aqui em cima. E depois já faço estas aqui da caixa. Esfoliantes. Tenho aqui. Deixem-me só marcar. Porque este é o usei. Esfoliantes. Tenho aqui dois. O primeiro é este Sand and Sky Australian Pink Clay Flash Perfection Exfoliating Treatment. Que eu usei uma vez. Está por aqui. Este é igual àquilo que vos mostrei há bocadinho. Que tinha acabado. Esfoliante que eu gosto. E depois. Outro que eu não usei. Foi este aqui da Cité. Porque me esqueci. Porque isto usado duas ou três vezes estava acabado. Que é um Powder to Foam Efficient Matchup Plus Spirulina. Isto basicamente nem sequer é um esfoliante. Isto é um produto que vocês misturam com água. E é um gelo de limpeza basicamente. Depois. Ainda coisas que eu não usei. Não usei este último. Amostra do óleo luxurioso da Gama Age Perfect da L'Oreal. Porque não sou nada fã dele. Este kit aqui de ácido ferúlico da Dr. Dennis Gross. Que vem com estes dois fósforos. Também não usei. O creme para decote da Omrovixel. Também não lhe cheguei a tocar. Acho eu. Sim. Não o usei. E o Wild Rose Beauty Balm da Nils Yard. Também não foi exato. Tenho aqui três coisinhas antes de passar à caixa que tenho aqui no colo. Que usei. Mas não usei o suficiente. Este é o Polyphenol Anti-Wrinkle Eye and Lip Cream. De 5 mililitros da Caudalie. Este eu não usei porque ele estava ali caído dentro da minha cestinha dos elásticos de cabelo. E eu esqueci-me dele. Se eu tenho começado a usar quando acabei os outros, tinha o acabado. Shame on me. Ele também não tem quase nada. Depois o Sugar Lip Polish da Fresh. Usei umas quantas vezes, gente, mas eu não gosto deste produto. Este é daqueles assim que tem bálsamo junto ao esfoliante. E eu não gosto deste aos lábios com uma camada de gordura horrorosa. Enfim. E outro que eu tenho aqui é a Water Sleeping Mask da Glow Recipe. Que está quase acabada e se eu tivesse uma rotina de noite, como deve ser, tinha acabado. Mas como vocês sabem, eu já disse aqui algumas vezes, eu gosto muito do cheiro desta máscara. Eu tenho andado muito preguiçosa com a minha rotina de noite. É um produto que eu gosto, mas não acho que faça nada de especial. Depois dos outros produtinhos de rosto que não terminei, foi este kit anti-manchas da La Roche-Posay. Que só já tem o sérum e o creme. O creme de olhos já terminei. Este tipozinho aqui da Gatimu. Que tem máscara, sérum e creme, eu acho. Sim, exatamente. Máscara, sérum e creme. Também não chegou a ver dele ainda. Depois, ainda de cremezinhos. Este creme de dia com SPF de 20 da gama Polifenol C15 da Caudalie. Também não usei. Tenho aqui uns quantos da Chanel, que são o Hydra Beauty Cream. Tenho quatro. Também não usei nenhum. Tenho um da Bioderm da gama Blue Therapy. Também creme de dia, também não usei. Outro da Bioderm Skin Vivo, que é o gel creme. Também não usei. E um da Dior da Gama Capture Total, que também não chegou a ver dele. Depois, tenho aqui este produtinho de Dr. Dennis Gross, que é o Professional Grade Resurfacing Liquid Peel, que também não cheguei a usar. E estes dois cremes de Neroli Palm Moisturizer da marca Ter Verdi, que também não chegou a ver os deles. E depois, tenho saquete, sachez. Basicamente, aqui dentro deste saquinho de organza, tenho duos. Ou seja, tenho aqui um duo de creme e gel de limpeza da Natura. Creme e gel de limpeza da gama Velocity da Mary Kay. Creme e gel de limpeza da gama Time Wise 3 em 1 para pele mista oleosa da Mary Kay. Creme de dia e creme de noite da gama Q10 da Nivea. Serum e creme de noite da gama Arctic, da gama de hidratação da Lumen. E um gel de limpeza e um proteína e polipeptide cream da Drunk Elephant. Também não chegou a ver deles ainda este ano. E depois, estou aqui a olhar que a máquina está quase a ficar sem bateria. O ângulo estiver um bocadinho diferente e eu tive que trocar a bateria porque, entretanto, acabou e estou sentada aqui numa posição mais confortável porque as minhas costas hoje estão desgraçadíssimas. Então, como eu ia dizer, os últimos produtos de rosto que não terminei foram estes alguns foils de cremes de... Cremes de que dão para dia e para noite e eu vou, assim, passar por eles muito rapidamente. Este Maximum Plus Treatment Cream da Oriflame. Diamond Cellular Anti-Aging e o Hydra Energy Cream. Todos da Oriflame. Depois, tenho aqui desta Individual Cosmetics, o Contra Cream. Da Skin Food, o Facial Water Vitamin C. Da Chanel, dois Hydra Max plus Active Serum. Desta marca aqui que é Diabolic Tomato, o Water Cream. Da Mesoesthetic, dois Glico Repair. Da Bavaria, dois Creme Facial Anti-Rugas. Barral, Creme de Rosto. Uriage, Aqua Precise, Creme Conforto. Corine de Farm, revelador de luminosidade. Da Yves Rocher, tenho sete deste por Calmil Creme de Rosto. Um da gama Ovalescent Serum Vegetal e um da gama Serum Vegetal Force Plus. Depois da Skin Food, o Royal Honey Nutrition Cream. E mais alguns da Avon. Tenho cinco deste Anew Clinical Thermafirm. E quatro deste Anew Alternative Intensive Age Treatment. E estas foram todas as coisas de rosto que eu não terminei. Os serums e os foils de cremes. Se eu andasse a usar e a fazer a minha rotina de pelo normal, de certeza que eu tinha acabado. Só que a pessoa anda mega preguiçosa para fazer a rotina de noite. É uma coisa que eu quero mesmo mudar este ano. Porque eu... A única coisa que eu faço... Eu estou toda a torta, não é? A única coisa que eu faço quando chego a casa é usar água micelar para retirar a maquilhagem. Porque a água micelar é uma coisa que eu nem sequer gosto. Por isso vejam bem o ponto em que anda a preguiçete da pessoa. Sabem? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu agora vou separar as coisinhas de maquilhagem e já volto. Então, gente. Por fim, os produtos de maquilhagem que eu não cheguei a usar. Deixem-me só mudar esta caixa para aqui. Fica aqui de pão de fundo. Então, a primeira coisa. Eu tinha posto este produto na parte de maquilhagem como se fosse um primer. Mas isto não é um primer. Isto é um serum. É da marca Be Good e é o Hydrate & Smooth Prime Serum. Portanto, isto tecnicamente foi um erro e deveria estar nos produtos de rosto e não na parte de maquilhagem. Depois, a bendita da base da Make Up For Ever. A Ultra HD e Visible Cover Stick Foundation na cor 115 OR 230. Que é tudo o resto dela, gente. Eu podia tê-la terminado, mas andei a usar outras coisas. E ela, no último update, estava por aqui e agora está por aqui. É tudo o que resta dela. 2021 é o ano dela. De certeza, porque eu não a quero na minha coleção. Depois, o que é que temos aqui mais? Um produto que eu não cheguei a usar. Porque o outro da Estée Lauder durou o ano todo. Foi este concealer aqui em creme. Aliás, isto é mais um correto recolorido. Da paleta Shape Shifter na cor Light Medium Shift. Da Gama Naked Skin da Urban Decay. Não cheguei a usar. Outros produtos que eu não cheguei a usar foram estes dois... Hum, este está errado. Este é um correto. Estes dois produtos aqui, que são duas canetas iluminadoras. São mesmo iluminadores em caneta. Este é da Gama I Love Runaway Highlight da Essence. Novinha, gente. Nunca usei. Desculpem. E este é da Catrice, da Gama de edição limitada Le Grand Bleu. E é o Liquid Highlighter. E a cor já desapareceu. Portanto, eu não sei. Também novinho. Esqueci-me que eles estavam no projeto, basicamente. Depois, outro que não tem diferença desde a última vez que vos mostrei. É este batom aqui. Da MAC. Que é o Kinda Sexy de acabamento matte. Que, basicamente, é isso que vocês veem aí. Usei quase nada. E já que estamos com a filinha aqui perto, vamos fazer o lápis da Marc Jacobs. Que no último update estava por aqui. Agora está por aqui. E isto é para o lápis preto. Eu tinha posto o lápis castanho preto da Marc Jacobs no projeto. Porque estes lápis secam muito rápido. O preto é o Eyeliner Gel na cor Blacker. Que eu também passei grande parte do ano sem usar. Se eu tenho usado mais, tinha o terminado. Isto é tudo o que resta dele. E o castanho é... Não, lhe cheguei a tocar. O castanho é a cor... Este é o Eyeliner Matte Gel Eye Crayon. Na cor Heartquake. Que é, assim, este castanho. Que está completamente cheio. Eu não o cheguei a usar de tudo. Depois, este produto aqui está a verter por tudo quanto é lado. Por isso é que eu não o acabei. Que é este Plumping Sheer Gloss na cor 06 Ferrez da Yves Rocher. Que é um gloss que eu gosto muito. Só que eu não o posso usar dentro da mala ou mochila. Porque ele está a verter tudo. Vocês conseguem ver aí os updates? Ele mesmo, assim, de pé, gente, ele verde. Não sei como é que é possível. Fica tudo sujo à volta dele. Outro que eu quase acabei, mas depois descuidei-me. E pus-o aqui em cima e esqueci-me de usar. Foi o último da Sally Hansen. Que eu tinha posto no projeto. Que estava cheio e só tem esse bocadinho. Eu estou a usá-lo agora misturado com outra coisa qualquer. Embora ele já tenha desaparecido maioritariamente. E este é o 774-12. Um produto que eu usei muito pouco, mas tem algum avanço. É o High Bean. Da Benefit. Vocês conseguem ver aí? Também é um produto que se eu tivesse usado mais tinha o acabado. E depois um produto que eu tenho que pesar, eu acho. Eu não sei se tem este produto pesado. Sim, tenho pesado. Vou pesá-lo. Que é para ver quanto é que ele... Se a minha balança quiser funcionar, como é óbvio. Estou surpresa, gente. Por acaso, até usei bastante deste produto. Não esperava que tivesse sido tanto. Aliás, foi só uma grama. Mas para o que eu usei foi muito. É o Paint Pot da MAC, na cor Light Me Pop. Eu acho que quando vocês o viram, ele estava com um pen no meio. Mas eu tive que o misturar com Duraline. E puxar para o lado, porque ele estava a ficar muito seco. E continua seco. Mas é um produto que se eu não tivesse deixado de usar a meio do ano, tinha eu terminado. Shame on me. Então, no último update eu tinha 56 gramas. Agora tem 55. É o que é. E depois, as últimas coisas que estavam no projeto de maquilhagem que eu não terminei. São amostras de maquilhagem. É o Veil, que é um primer da Hourglass. E o First Light Priming Filter da Becca. Dois não. Três primers de olhos, que eu me esqueci que estavam no projeto. Que é o Shadow Insurance da Too Faced. São assim, três amostrinhas. Dá para utilizar uma vez ou duas. Foi mesmo de me ter esquecido. Estas três sombras da Paul & Joe. Que vieram num calendário do advent. E estas amostrinhas de base. Tem uma da Skin Illusions da Clahan, na cor 112 Amber. Tem uma da... Aliás, duas da Lancome. Uma da Tent Regeneri Lift, na cor 03 Beige. E outra da Tent Miracle, na cor 03 Beige também. E uma da Estée Lauder, Resilience Lift Extreme, na cor 3C2 Pebble. E duas Double Wear, na cor 4C1 Outdoor Beige. Estas foram as coisas de maquilhagem que estavam no projeto, que eu não terminei. Eu tenho-vos a dizer que este ano estou muito surpreendida com a quantidade de maquilhagem que eu terminei. Muito, muito mesmo. Eu depois vou fazer um vídeo da maquilhagem toda que eu terminei durante o ano. E agora vou mostrar-vos, fazer assim só, um review por cima de toda a tralha que eu terminei antes nos outros updates todos. Então, gente, tenho aqui dentro desta cestinha toda a tralha que eu terminei durante o ano do projeto. E vamos então. Random. Maquilhagem, o Perfect Face Makeup Base, da Peach Vine, na cor 010 Illuminate Me. Esta loção corporal da Kaoshi, da Gorgeous Cow, Blissful Body Lotion, de Estée. Gel de banho da Yves Rocher, de Blackberry. Gosto muito. Um creme de corpo, um body gel da Gama Revive, da Aromatherapy Associates. Um creme de corpo, que é o Peace Be Still Calming Skin Balm, da Temple Spa. Um Superfood Shine Conditioner, da Evolve. Uma máscara de cabelo, que é a Restore Mask Treatment, da Living Proof. De cabelo, o shampoo e o condicionador da Gama Dead Sea, da Gama Vitamin Mineral, da marca 417 Dead Sea Collection. Shampoo e o condicionador. Um gel de banho, bath and shower gel, de Just For You. E devem dar aqui outro. Depois, quando eu achar, já vos mostro. Esfoliante de corpo da Kruger. Strawberry Fields Forever. Strawberry Cream. Uma Body Butter, da Santuário Spa. Luxury Body Butter. Uma pasta de dentes miniatura, da Paradontax. Um esfoliante de corpo da The Salt Parlor. Rose and She Butter Calm. Um esfoliante de corpo de coco, da Body Shop. O que é que temos aqui mais? O shampoo e condicionador da Nanogen, o Thickening Hair Treatment, para mulher. Gostei muito. Gostei muito. Smooth and Firme Body Butter da Espa. Também gostei bastante. O que é que temos aqui mais? Outro esfoliante de coco da Body Shop. Um creme de... Aliás, dois cremes de corpo, da Fergal. O Push Up Buttocks e o Body Lift. Um creme de mãos da Nivea, da gama Anti-Age Q10. Uma loção corporal da Urban Veda, da Turmeric Plus Botanics. E testei o cheiro. A loção corporal Dead Sea Water Mineral Body Lotion, da Ahava. Gostei bastante. Outra que eu também gostei muito foi este Body Soufflé, da Human Plus Kind. Depois, este kit de shampoo e condicionador da Aveda, de Cherry Almond, de Gostei. Está aqui o outro Bath & Shower Gel de Just For, que eu roubei de um loteiro qualquer. Shampoo de Peppermint e condicionador de cilantro, da Malin & Goats. Gostei. Shampoo da... Isto é da Superdrug. Sim. Shampoo da gama Extracts Refreshing Green Apple & Tea Tree, para cabelo oleoso normal da própria marca da Superdrug. Não é mau. Mais uma pastazinha de dentes miniatura de Beverly Hills Formula. Perfect White Black. Esta também não é muito mau. Depois, tenho aqui um gel de banho da Calda Lee, Fleur de Vinho, que também gostei bastante. Temos... O que é que temos mais? Uma loção corporal da Vichy, lipidioso nutritivo. Não gostei muito. Temos esta coisa aqui, que é um Foaming Miccelar Cleansing Water, que é o primeiro que comecei a usar como gel de limpeza, porque sou burra e não li. E depois isto era para ser usado como água miccelar, mas não gostei nem de uma maneira nem de outra. Tenho o Vichy Porete Thermal 3 em um desmaquilhante integral pés sensíveis. É assim, assim. E o Regenerating Cleanser da Tata Harper, que eu gostei, mas isto não vale para este estupido que custa. Depois, temos aqui mais um shampoo da Clorane, que é o Anti-Pollution de menta, de 25 ml. Também não achei nada de especial. Tenho aqui mais um... Eu acho que isto é um shampoo. Sim. É o Sarp Moss, da Aveda. Também não gostei. E agora vamos fazer os foils. Gente, eu já não vou lembrar o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei, por isso não me vou alongar muito a falar deles, está bem? Basicamente, vou-vos só mostrar porque eu já não me lembro. Tenho três deste Intervenção Corretora de Noite da Gama Serum Vegetal de Ives Rocher. Tenho vários desta Gama Inositol Vegetal de Dia, que é um creme de primeiras rugas, várias mesmo, nem sei quantas, posso contar. Oito. Depois, tenho duas deste Hidra Vegetal Creme Hidratante com SPF de 25. Tenho... Estou aqui a tentar separar, porque isto está tudo misturado. Tenho uma deste gel creme hidratação 24 horas da Gama Hidra Vegetal. Temos seis deste Serum Vegetal Rugas e Radiância de Noite, da Ives Rocher. Outras seis deste Serum Vegetal 3 Rugas e Firmeza de Dia, aliás, estão aqui mais três, portanto nove. Tenho seis deste Lifting Bio Creme de Dia, também da Ives Rocher. E depois, tenho aqui várias desta Gama Rich Cream. Tenho seis deste Active Jure, que é um creme de dia. Tenho duas do Anti-Rugas Benéfico de Noite. Uma do Wrinkle Reducing Day Cream, que é de olhos. E este Anti-Rugas com trintólios essenciais. E acho que de creme de rosto é tudo. Agora tenho uns serums. Tenho quantos? Seis do Genifique de Lancome, que não gosto muito. Duas do Good Jeans, da Sunday Riley. Duas deste Votari Super Seed Facial Oil de testei. Isto é super caro. Uma do Texture Reform, da Shani Darden. Não acho que isto faça nada. E uma do Derno Laszlo, do Hydra Therapy Boost Serum. Que também não achei nada de especial. E por... Ah não, ainda tenho aqui mais produtos. Estava-me a esquecer. Tenho aqui duas máscaras de rosto. Uma da Deep Cleansing Mask. Ambas são da Omrovixa. Que é uma máscara de lama. Que vos mostrei... Que vos mostrei um tamanho mais pequeno. E esta que é a Ultra Moor Mud Mask. Que também está terminadinha. Ambas máscaras de lama boas. Mas que eu não acho que valham tudo aquilo que custam, gente. E depois temos aqui os terminados de maquilhagem. Temos aqui o B6 Vitamin Infused Complexion Prep Priming Spray, da Urban Decay. Que quando eu o pus no projeto de 2020 ele estava por aqui e eu terminei-o. Temos ainda de primer, o Foundation Primer, da Mary Kay, que eu cortei. É um primer bonzinho. Não é nada de especial, mas funciona. Temos algumas amostras. Temos este Studio Filter Pore Perfecting Primer, da Lancer. Que eu quero comprar porque eu gostei muito. E tenho, quantas amostras? Cinco. Do Smoothing Primer, da Sephora. Da própria marca da Sephora, que entretanto já mudou da embalagem. Portanto, é o que é. Depois temos aqui uma base. Que é a base do Okit Moisturizing Foundation with SPF 15, na cor Barely. Só que isto trazia um pó aqui em cima e uma base aqui em baixo. O pó já tinha acabado, eu só tinha a mesma base. Terminei-a. Um corretor da Pizz Vine. Que até acabou por se partir, do tanto que eu rodei a cantinha. Que é deste assim de caneta. E é o Matte, na cor 010. Gorgeous Beige. Não foi dos meus favoritos. Funciona, mas não é dos meus favoritos. Depois tenho aqui mais um pó. Que é o Fix It Baby Fixing Powder, na cor 01, da Essence. Da gama My Must Haves. Que tinha 1.7 gramas. Portanto, também não foi difícil de usar. Uma água... Um Refreshing Face Mist, da Mercy Handy. Este é o Chill Out, também terminadíssimo. E por fim tenho aqui mais dois produtos. E terminamos com este vídeo. Que deve ter ficado com mais de uma hora, de certeza. O primeiro é este produto aqui da Urban Decay. Que era o 24-7 Shadow On Eye Pencil. Na cor Juju, eu acho. Não sei, era assim este douradinho. Está terminado. E o... Tinta de Lip Treatment, com SPF de 15. Da gama Sugar, da Fresh. Na cor Petal. Que é um dos meus favoritos. Que também está terminado. Gente, não me posso queixar. Terminei muita coisa. Muita coisa mesmo. Podia ter terminado mais. Principalmente de rosto. Mas... Sabem como é. A pessoa descuidou-se um bocadinho com a rotina de pele. E houve muita coisa que eu acho que foi demasiado ambiciosa. E pus demasiadas coisas. Tipo os produtos, os shampoos e os condicionadores. Mas pronto. É o que é. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpem ter ficado em normas. Estes vídeos ficam sempre enormes. Não se esqueçam de subscrever. Comentar. Deixar like. Partilhar. E qualquer coisa. Qualquer informação acerca do produto. Ou o que seja. Deixem aí em baixo. Que eu respondo assim que possam. E acho que é tudo. Não tenho mais nada para vos dizer. A não ser que vemo-nos no próximo. Tchau.